Foi realizado no dia 10 de agosto, o momento de homenagens para os pais. Tivemos apresentações e brincadeiras e muita diversão. A gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar do mundo, que me acalma e me traga. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar do mundo.